Depressão, ela sempre existiu no mundo. A diferença é que agora com a tecnologia, a exposição nas mídias, a gente tem acesso a essa informação. Antes não existia celular, na época dos nossos pais, você não sabia o que estava acontecendo. Então é uma ilusão, muita gente fala, ah, não, na época do meu pai, por que o mundo está tão terrível agora? A verdade sempre foi, né, gente? É porque agora a gente tem acesso rapidamente a tudo que acontece. Não é que não acontecia coisas ruins, acontecia, mas você não ficava sabendo. Mudou muita coisa na sociedade. Por exemplo, hoje a mulher, ela trabalha fora, ela tem a vida profissional, o filho já não é, não tem a atenção do pai, muitas vezes nem da mãe, aquela criança está sendo ali criada por um celular, ou pela escola, ou por alguém que não é o cuidador primário. E a gente precisa muito de afeto no início da vida. A gente tem que ter alguém que vai ser o nosso cuidador.